Ele tá falando aqui, porque é desocupação... Isso. O questionamento que a imprensa faz aos senhores é o seguinte. O direito de alguns não pode tolir o direito de todos. A maioria quer estudar. Por que os senhores não liberam a escola? Desculpa, mas também à tarde tem alunos aqui que apoiam a escola. Que vai apoiar. Tudo bem. Então eu tô no contexto maior. Certo. E essa reivindicação o que é, senhor? Não vou dar entrevista pra você. Não vai dar entrevista? Não. Não autorizo. Não, tá bom. Não autorizo. Eu conheço o meu jornal. Parabéns. Sensacionalista, ético e verdadeiro. É ou não é? Não baba ovo, não. Então tá bom. Parabéns, viu? Eu entendo o seguinte. Que nesse momento... Nesse momento, esses alunos aí, eles querem a paralisação da escola. Segundo eles, seria um apoio contra a PEC. A imprensa não precisa de autorização. Viu? Não, imóvel não. Tá bom. Então você processa lá. Viu? Aí o que que acontece? Além de tolir o direito dos alunos de estudar, querem tolir também a liberdade da imprensa. Não quer que a imprensa grave. Liderança é liderança. Tem que assumir o ato. É ou não é? Passarinho sabe o rabo que tem se quer comer pedra. Bom dia a todos. O que é o Direto da Notícia? 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 Obrigado.